Fala aí raposada, beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo de Fall Guys no canal E galera, este aí que você está vendo é Jack, a mula, ele quase ganhou pra gente no último vídeo Se você não assistiu, foi muito divertido, assiste lá o último vídeo de Fall Guys, tá? Vamos lá, como de costume, trocar aqui o traje do personagem Nós temos aqui mais uns dois aqui pra usar, ainda novos, né? Temos aqui o gato robô, né? A gente vai estar usando ele neste vídeo Eu não sei se ele tem a parte de baixo, né? Eu acho que não tem a parte de baixo não Não tem não Não, não tem a parte de baixo não Então tudo bem, ele não tem a parte de baixo, agora a gente só vai ter que colocar uma corzinha pra ele Aqui pro gato robô Aqui não vai aparecer, ah calma aí, deixa eu mudar o padrão Olha assim, até que dá pra fazer um negócio legal, hein? Dá pra ficar meio robô mesmo E tem este aqui Se bem que, ó, este aqui ficou mais interessante, este aqui ficou mais interessante Que é conexões A gente vai colocar aqui uma cor agora Deixa eu ver se eu tenho uma cor maneira pra ele, pra parte de baixo ali, ó Ahn... Ok, não Eu queria alguma coisa com branco pra combinar com a parte de cima, né? Só que eu só tenho este aqui, é, café com leite Este aqui que tem os rosinhas E este aqui que tem o vermelho E este aqui com o azul, né? Ah, dá pra ser assim, ó, preto com azul Também ficou bom, preto com rosa Este aqui também, não, acho que eu gostei mais deste preto com azul aqui, ó Beleza, o gato robô A parte de baixo dele vai ser assim, ó Muito bem, tá pronto o nosso gato robô Porque eu ainda não tenho nenhum rostinho aqui, ó Cadê? Eu só tenho um rostinho por enquanto Vamos lá para o que interessa Que é talvez a vitória de Fall Guys Vamos tentar mais uma vez Mais um vídeo É a saga pela vitória A saga rumo à vitória Um dia a gente chega lá do Fall Guys Um dia eu vou ganhar, um dia, né? No dia que... Eu não sei, cara No dia que isso acontecer Eu não sei o que eu vou fazer Né? Talvez eu compre uns fogos de artifício aí pra soltar aqui onde eu moro Alguma coisa vai ter que acontecer Eu vou ter que comemorar É pior que eu nunca ganhei, cara Já... Acho que o canal já tem o quê? Uns 14 vídeos de Fall Guys E até agora eu não ganhei, gente Bom, vou esperar aqui Carregar os jogadores, tá? Pronto Gira, gira Vença os obstáculos E corra até a linha de chegada Esse aí, na verdade Essa prova, na verdade Foi a primeira prova que eu participei Assim que eu comecei a jogar Fall Guys, né? É uma prova que Na maioria das vezes Eu costumo conseguir vencer, né? Mas não é uma regra, né? Pra toda regra tem exceção Então pode ser que hoje seja a exceção Eu espero que não Vamos lá Não é uma prova muito difícil, né, gente? O gato robô Vamos ver em que colocação vamos começar Na linha de frente Ah, e outra coisa que nunca aconteceu Eu nunca ganhei em primeiro uma prova Se eu ganhasse em primeiro Eu ficaria muito feliz Eu só não entendo qual é a mecânica do Fall Guys Pra ele decidir quem corre mais E quem corre menos, né? Se tem alguma coisa relacionada ao peso do personagem Eu não entendo muito bem essa parte Do personagem que corre mais e que corre menos, ó Eu tava na frente, não errei nada E tem gente agora na minha frente, ó Uma loucura Se você souber essa questão aí Da questão do correr mais ou menos Cara, coloca aí nos comentários Que eu vou querer muito saber Beleza, foi Passou ali de boa Agora eu vou ir pelas laterais Por que eu vou ir pelas laterais? Porque sempre que eu não vou ali pelo meio Eu não consigo me dar bem Então vou pelas laterais Acho mais seguro Salto Mas deu certo mesmo assim Tá, nóis, raposa Vai chegar em terceiro, hein? Se ninguém me segurar aqui Pronto Cheguei em segundo, na verdade, hein? Acho que foi em segundo Tá ótimo Agora vamos esperar a classificação de todo mundo aqui São 41 classificados Calma lá Pronto, minha gente Top 20% Top 20% a gente fez ali Classificou todo mundo Os 41 ali Aliás, 42, né? 41 não Tá certo Ué, marcou 42 Mas foi pra 41 Mas foi pra 41 classificados, né? Vamos ver agora a próxima prova Vem embora Carregue aí, Fall Guys A seguir em Fall Guys Você vai ver Tomara que não seja prova de equipe, né? Anéis rotativos Mova-se por entre os obstáculos geratórios Para evitar cair na lama Este aí eu já joguei algumas vezes E assim Eu também acho que é meio a meio Às vezes eu ganho Às vezes eu acabo vacilando E acabo caindo E perco, né? Porque esse aqui é eliminatório Então se cair já era Não pode cair Vem pra esse lado aqui Está subindo ali Com uma velocidade Mais ou menos Razoável Só tem que tomar cuidado Com a galera que empurra A galera que empurra A galera que empurra Tem que tomar cuidado Com a galera que empurra Pronto Aqui ninguém me empurra, meu amigo Aqui ninguém me empurra Aqui também não, ó Aqui também não Aqui tá seguro Vamos lá, minha gente Vamos lá, vamos lá Falta só mais quatro Serem eliminados Eu não posso ser um deles Senão vai dar ruim, né? Tá vindo a minha segurança aqui Tá vindo a minha segurança Isso aqui é a segurança De que Não vão me empurrar Né? É melhor não arriscar ali Esperar até lá embaixo, não Aí, raposa Boa Aí, garoto Tá garantido aqui Por um tempo Vai lá, minha gente Só falta mais um de vocês Caírem, hein? Só falta... Aí, boa Já era Já era Ok, conseguimos, gente Ainda bem que alguém Alguém caiu ali, né? Não fui eu Vamos lá Todo mundo que não conseguiu Vai saindo, vai Sai fora Todo mundo que não conseguiu Vai embora Porque hoje tem que vir a vitória, hein? Aliás, você já deixou o like da sorte? Vídeo de Fall Guys Significa like da sorte Você tem que sempre deixar o like No vídeo do Fall Guys Pra ver se dá sorte de eu ganhar, né? Vamos ver Evite os pisos falsos E encontre o caminho secreto Para chegar ao final Eita Na ponta dos pés Esse aí eu nunca joguei Esse aí eu nunca joguei Tá parecendo ser difícil Esse aí tá parecendo ser difícil, gente Um momentinho, não Tô com medo Cara Eu não sei como jogar isso aqui, gente Se eu cair já era Não, cair já era não Ainda dá pra continuar Não E encontrar o caminho ali, ó Olha lá, que legal Sai daí Sai, 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 sai Sai, sai, sai É pronto Quem é que vai se arriscar? Quem é que vai se arriscar? Ô, eu que me arrisquei Não, eu me dei mal Tá todo mundo lá na frente Já era Já era, eu não vou conseguir mais Vamos lá, raposa Vai, menino Uh, garoto Consegui ainda, gente Consegui ainda Nossa E ainda Nossa, ainda foi top 20% Caraca Mandei bem Mandei muito bem Foi uma prova que eu não sabia jogar Tá ótimo, né Ai, gente Quem sabe, né Quem sabe Vamos sonhar que é hoje O dia da vitória Vamos sonhar que talvez seja hoje, né Vamos sonhar Vamos lá Sai todo mundo A seguir, hein Fall Guys Você vai ver Vamos ver o que a gente vai ver, né É Pega Pega pinguim Agarre um pinguim E tente não perdê-lo Para marcar pontos para a equipe Eita, nós Essas provas de ter que agarrar alguma coisa Ter que pegar ponto para a equipe Eu sou péssimo Eu geralmente Nossa Eu sou muito ruim com isso aí, cara Eu sou muito ruim Então, assim Eu não sei Eu tô achando que a minha equipe vai perder por minha causa Eu sou horrível nessas provas aí Vamos tentar Vamos tentar Não vamos chorar, não Vamos tentar Onde é que eu tô? Eu sou da equipe vermelha Onde é que tem um pinguim aqui que eu não sei Tem um pinguim ali, ó Foi lançado para o infinito Cadê? Cadê o pinguim? Ali, ó Ah, não Tem um pinguim ali Pegou o pinguim Dá pra pegar o pinguim dele? Dá pra pegar o pinguim Não, dá pra tentar tomar o pinguim dele, né Só que eles vão tomar o pinguim de novo, ó Ah, moleque Segura, segura, segura Sai daqui O pinguim fugiu Minha gente O pinguim fugiu Cadê o pinguim? Ih, rapaz Cadê o pinguim? Eu tava aqui Bom Se não tem pinguim aqui Vamos pegar o pinguim dos outros, né Vai Sobe, meu amigo Aqui, ó Tem um pinguim aqui Ó, pinguim Volta Sai daí, meu amigo Não, minha equipe Precisa vencer Sai Não, 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 não Equipe, equipe Nós vamos perder Olha lá, minha equipe perde por minha causa, cara Tá vendo? Tá vendo porque minha equipe perde? É por minha causa Eu sou horrível nessas provas, cara Não pode me colocar nessas provas de equipe, não Eu perco todas Para de me segurar, cara Eu não tô com o negócio Para de me segurar Vem aqui, pinguim Não Olha lá, eu não consigo pegar o pinguim, gente Eu sou muito ruim nessas provas Aí, pegou o pinguim Peguei, o pinguim é meu Sai daqui Não, sai Não, 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 não O pinguim foi pra lá, gente Olha lá Calma aí, calma aí Pega aí, pega aí Esse aí é do meu time Esse aí é do meu time Segura ele Sai, 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 sai Segura Sai daqui Ó, pinguim, pinguim Pega, pega Aí, peguei, peguei Sai, moleque Olha o tempo acabando, gente Olha o tempo acabando Vai, pega, pega Sai daí Passou pra lá, gente Não dá pra passar pra aí, não Vem aqui, pinguim Vem aqui, pinguim Uhul Tô com o pinguim Tô com o pinguim Tô com o pinguim Aí, garoto Minha equipe se classificou E eu ajudei um pouquinho Eu consegui ajudar um pouquinho, gente Caraca, eu sou muito ruim Em prova de equipe Não me coloque em prova de equipe Eu sou horrível Restaram 10, hein Então agora é a final Agora é a final Agora é a final, gente Vamos ver aí A seguir Em Valgaz Você vai ver a final Que vai ser Eu acho que é a final, né É... Saltos espetaculares Salte sobre obstáculos geratórios E evite o piso que desaba Para conquistar a coroa Esse aí Eu Geralmente perco, né Geralmente eu acabo perdendo Ahn... Mas vamos lá, né Vamos tentar Já deixou o like da sorte Cara, deixa o like da sorte Aí Para quem sabe Quem sabe O raposa consiga, né Nem vou para aquele piso ali Tá maluco Cara, vou ficar mais ou menos Por aqui, na verdade O piso que cai Eu já Já fico atento Oh, é isso aqui Ih, amigão Posso ter feito um mau negócio Lá eles estão com três pisos Não, cai lá do outro lado Aí, beleza Não O que que eu fiz? Caraca, cara Eu não consigo vencer uma Que isso Já é isso Eu não consigo vencer uma Vamos lá Vamos ver quem vai ganhar Porque é só desabar mais um piso aí Já era Ou não desaba mais Ih, fica dois pisos Não desaba não Ih, disso eu não sabia Então ele vai ganhar Ele tá sozinho A não ser que ele cometa algum erro muito grande aí, né Ué Isso aí eu não sabia não Fica um piso Fica dois pisos só Interessante Interessante É bom saber Porque na próxima Eu me preparo melhor, ó Até vale a pena assistir a prova até o final Tá faltando apenas dois Uma hora aí Não vai dar mais pra pular Vai acontecer igual o fez comigo lá Que não tinha espaço pra pular E eu acho que vai ser já já, ó Quer ver, ó E vai ser nesse aqui Pelo cálculo vai ser nesse aqui, ó Ele vai ficar sem espaço pra pular Nossa Eu fico sentindo a tensão do jogador aqui, ó Aliás Não vai ser nem o espaço É questão da velocidade, ó Ele começa a girar tão rápido Caraca, os dois estão aqui na competição Ah, eu queria que fosse eu, gente Eu queria eu vencer Eu não queria perder Eu não queria eu vencer Olha lá Acabou que ganhou, na verdade, o outro aqui, né Foi o Kid's Clone Kid's Clone Muito bem, parabéns pra você Cara, ainda não rolou a vitória de Fall Guys Mas um dia vai acontecer, gente Um dia vai acontecer Então continuem deixando o like Da sorte em todos os vídeos de Fall Guys Pelo menos até a final A gente chegou nesses dois últimos vídeos, né Pelo menos até a final Já é um passo Mais três coroas pra nós E o próximo ali A desbo... Ih, calma lá Uh, olha lá Temos agora um novo traje O traje do Jacaré ali, ó O Jacaré é malucão E vamos ganhar uma nova carinha na próxima, hein Caraca, gente Ganhamos um traje novo O traje do Jacaré Enfim, galera Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve Ativa o sino Me segue lá no Instagram Um grande abraço Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau